Aí pai, o senhor que gosta de ver esses bichinhos, nasceu agora há pouquinho. É uma feminha bonitinha. É a mãe zona dela aqui. Acabou de nascer agora há pouco. Eu vim lá da cana. Ela tinha acabado de nascer, a hora que estava passando a grade lá, era às 11h40. Ela já tinha nascido já. Aí, ó, está mandando um leitinho para baixo. Está um mosquitinho daqueles mosquitos de cana. Fica perturbando a bichinha. É gracinha. Aí ela aqui, ó. A mãe zona. Aê! Aê! Ah, mosquito. Mosquito por causa do leite. Bicho junto aqui, né? Aê! Segurar para ela pegar. Esse mosquito não dá sossego. Por causa do leite. Só para chover bem, para poder acabar essa mosquiteira. Aí, ó, bichinho. Bonitinho. Menininha, mais um... Uma criaturinha. Na face da terra. Aí, ó. Dá uma força para ela aqui, porque... Não está dando muito certo, não. A boquinha como é que trabalha. E os mosquitos não dá sossego. É isso aí, pai. Eu gosto desses bichinhos aqui, ó. Isso aqui é... É a distração. Valeu! E aí, ó. Obrigado.